MÚSICA 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 Nem sei o que tá fazendo aqui Ai, Matheusinho, cadê o seu frio? Muito fácil cê falar sobre a boca Você quer minha boca fechada Eu mantenho minha boca aberta Pra poder fechar as bocas da quebrada Cê vai fechado Nas bocas da quebrada Não rima nada Porque não quesito Que a minha metalhadora Tirou na sacada Pô, você nunca rimou nada Ó, você é tosa por ibope Você é misto de tempo Hoje eu vou amarrar Se desiludir que te torpe Com essa boca lemando Que agora eu sou assassina sanguevel Também sou abre na mão Porque agora eu vou te mostrar Meu lado é mais sombrio Tá, 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 tá Sua megalhadora Suave, nevando Sou maia, desil Ele olhou, ele quis aqui na farra Pede meu vacio Fechou, fechou, fechando Ai, família, vamos fazer Muito barulho pra esse homem É isso aí, gente, então Votação, vamos começar com vocês, então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Matheus e Guarik Diferenciadamente Barulho pra quem gostou Das rimas de WM e Mitolas Pela plateia WM Mitolas Jurados em 3, 2, 1 WM Mitolas 1 a 0 Mas nada, nada, nada tá perdido Manda avisar que tudo que vai Volta E tudo que volta Peguei vocês, né Bem geral com a mão lá em cima Bem geral, bem geral Na próxima vocês são espertos E aí E aí E aí E aí A do Solta mais uma Pintana E vem no low Oh, 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 oh Zeca nunca vai Larga do pagode Bata esse cara Tudo nunca vai Tem pichinho no ponte Bata esse cara Pai, atrás do Negros Oh, 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 oh Ele é billions de cara Oh, 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 oh Ele falou que a toca não é privada Tá tranquila, né優 eu baro Que agora tá na rebota Agora não segurou a taquinha Pra mim não 아�anta A hora é claro que a união já rivada Rima a posta Cê parou que o pente tá vazio Isso aí vai gerar o ouvio Ele é Jeremias, é diferente До com o santo Cristo Hoje tem bala no peito Não tem bala no peito Porque você não tem proposta Siga aqui rimando E pra mim você é um bosta Fique para o oeste Pra bloco essa é a resposta Porque só atira Se a bala for na minha costa Mas você não rima nada Você tá de palhaçada Porque pra mim você é o patate E você é uma grande piada Sabe qual é o problema? Trago da plateia Tô com o peito vazio Mas comente cheio de ideia Posso desvigar Já que adianta ter muita ideia Se não sabe usar Aê Agora nós curto Para de caboclo Dez minutos por um derrubo Como assim a gente não sabe usar? Cê não viu o que ele acabou de falar? Como assim não? A gente é MC Eu tô traficando informação Não dá traficando informação Por isso WM faz a rima e te cobra O que adianta ter ideia E não ter atitude com microfone E eu sou pau pra qualquer obra Improvisação Mas você pra mim é um cuzão É Pra mim você é um cuzão Pra você ver que até o pé dele Não tem construção E você não Fechou 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 Então vamos fazer Muito barulho Pra esse round Eu não ouvi nada demais Nem o terceiro Então vamos na votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas imãs de mitolas E WM De Diferenciadamente Barulho pra quem gostou Nas imãs de Matheus E dentro Pela plateia WM mitolas Mais teve jurados E 3, 2, 1 Um terceiro E o voto pro WM mitolas Então WM mitolas passando Mas aí família Vamos pro barulho E dentro E pro Matheus E aí E aí E aí E aí E aí